Era a última noite do ano... E o sítio do meu tio estava imerso em uma atmosfera festiva. Meu nome é Túlio, tenho 47 anos e o que irei relatar aqui aconteceu em nosso Réveillon que foi feito no sítio de um tio meu no ano de 1997. Estávamos compartilhando de risadas e histórias enquanto aguardávamos a contagem regressiva. No entanto, a felicidade que pairava no ar estava prestes a ser despedaçada por algo muito mais sombrio. O sítio era cercado por vastos campos e uma floresta densa, criando uma paisagem idílica sob um manto estrelado do céu. À medida que a noite avançava, uma sensação de nervosismo começou a se instalar. Uivos distantes e sombra inquietantes entre as árvores indicavam que algo não estava certo. Os meus tios que moravam no sítio estavam ocupados preparando a ceia e recebendo os convidados. Entre os risos e os fogos de artifício distantes, que vinham de outros sítios e fazendas que também estavam fazendo festas de Réveillon. Ninguém notou as pegadas estranhas que se mesclavam às dos animais nos arredores. Conforme a meia-noite se aproximava, os uivos se intensificaram, tornando-se mais próximos e sinistros. A ALEGRIA DA CELEBRAÇÃO DEU LUGAR A UMA TENSÃO CRESCENTE A alegria da celebração deu lugar a uma tensão crescente. Foi então que um estrondo ecoou pela noite, fazendo tremer as janelas e acendendo uma sensação de pavor em nossa família. A porta da frente foi arrombada com violência e uma criatura colossal entrou no sítio. Não tínhamos dúvida, era um lobisomem. A coisa tinha olhos vermelhos que brilhavam na escuridão e garras afiadas que reluziam a luz das tochas. A criatura lançou um uivo ensurdecedor, fazendo com que todos nós corrêssemos para nos proteger. O sítio se transformou em um campo de batalha. Éramos todos nós enfrentando aquela besta. Gritos e rosnados ecoavam pelo ar enquanto a luta se desenrolava sob a luz intermitente dos fogos de artifício. Todos nós, armados com utensílios de cozinha e ferramentas agrícolas, começamos a lutar bravamente contra aquela ameaça sobrenatural. A criatura era ágil e feroz, deixando ferimentos profundos em seu rastro. A batalha se estendeu por todo em volta da casa, criando uma trilha de destruição. Enquanto isso, alguns membros da família correram para procurar ajuda. Os outros moradores da região, ao serem notificados sobre o acontecimento, se uniram e estavam prontos para nos ajudar a enfrentar aquela ameaça. A batalha atingiu seu ápice quando a contagem regressiva para o ano novo começou. Sob a luz dos fogos de artifício e o estrondo de explosões dos foguetes de todos os sítios e fazendas que estavam em volta, a criatura finalmente recuou. Desaparecendo na floresta e aquela foi a nossa salvação. O sítio dos meus tios ficou marcado pela luta contra o lobisomem naquela noite. E apesar da vitória momentânea, a lembrança daquela véspera de ano novo sombria, perdura na memória de todos nós que enfrentaram aquela besta. E apesar disso já ter muito tempo, eu acredito que aquela coisa seja imortal e que ainda nos dias de hoje deve estar exatamente como estava naquele ano, atacando outros sítios e fazendas por aí. Boa noite. Boa noite. Eu tenho fortes motivos para acreditar que há um espírito mau vivendo dentro da mata perto da casa de um amigo meu. A parte onde esse espírito vive fica um pouco mais de um quilômetro dentro da mata serrada. Até agora, os meus amigos e eu estivemos lá apenas duas vezes, sem incluir a vez em que achamos aquela parte da mata. Então começamos todos a sonhar com ele. A ideia que tínhamos dele era um pouco diferente um do outro, mas no geral era a mesma coisa. A primeira vez que fomos para lá, depois de ter achado aquele lugar, estávamos em um grupo de oito pessoas. E nós não vimos nem ouvimos nada de paranormal durante toda a caminhada. Exceto um amigo meu que disse que sentia uma mão agarrar o seu ombro, quando não tinha ninguém perto dele. Mas a segunda vez foi totalmente diferente. Havia apenas três de nós desta vez. Assim que nós atravessamos o riacho e chegamos na área onde as árvores eram um pouco mais altas. A temperatura caiu bastante. Era como se estivéssemos entrado em uma geladeira. E estávamos no meio do verão. A temperatura caía cada vez mais à medida que íamos avançando. Então começamos a ver luzes fracas se movendo na altura do chão e depois desaparecerem. Elas se moviam rápido e vimos um total de três no chão e uma na altura do topo das árvores. Então vimos uma sombra pular de árvore em árvore pelo canto dos nossos olhos. Isso poderia ser descrito como algum tipo de animal, mas não parecia ser. Não fazia barulho nenhum ao pular entre as árvores e fazia o pelo da nuca arrepiar. A todo momento, nós ameaçávamos voltar. Basicamente, sempre que ouvíamos algo fora do normal, ouvíamos as luzes. Mas sempre nos controlávamos e acabamos indo em frente. Quando chegamos na área assombrada, eu queria acender uma fogueira. Para mostrar que não estávamos com medo. Mas os meus amigos imediatamente me impediram. Falando que isso poderia enfurecer o espírito. Um deles começou a chorar de repente. Nós perguntamos o que era e ele falou que não sabia. Disse que somente estava sentindo uma angústia e que não conseguia parar de chorar. Naquele momento, eu comecei a sentir uma tristeza enorme. O meu outro amigo falou que estava sentindo um medo que ele nunca tinha sentido na vida dele. E também estava sentindo uma enorme tristeza. Disse que era melhor irmos embora. Todos nós concordamos. Acima de nós, um monte de pássaros se assustaram e voaram para longe. No mesmo instante em que íamos saindo da área assombrada. Nós fomos saindo o mais rápido possível dali. Apenas andando, sem correr. Nós deixamos a área. E depois de um tempo, atravessamos o riacho. E imediatamente, a temperatura subiu. E nós não sentíamos mais aquela tristeza e angústia toda. Depois que saímos da mata, contamos a história para o resto de nossos amigos. Mas é claro, eles não acreditaram. Eu não sei qual tipo de evidência eu posso conseguir para provar que aquela coisa está lá. Caso eu volte lá algum dia. Coisa que tem muita pouca chance de acontecer. Não quero passar por aquilo novamente. Depois de algum tempo, ainda continuamos a sonhar com aquela coisa. Mesmo sem ter visto a imagem dela. Mas pouco depois fomos parando aos poucos. Não sei o que tem naquele mato. Mas pelo que aconteceu. E pelo que sentimos. Acredito que seja uma coisa maligna. Boa noite. E até a próxima pode. Os videos! Olá, meu nome é Josias, tenho 56 anos, e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2002. Naquela época, eu estava com os meus 36, 37 anos e morava em uma pequena cidade chamada São Tomé das Letras. Naquele tempo, eu tinha uma Paraty 1989. Sempre que eu precisava arrumar algum defeito que dava nela. Eu levava em um mecânico conhecido meu, que morava sozinho em um sítio, e ele mantinha sua oficina mecânica por lá. O seu sítio ficava a cerca de 5 quilômetros aqui da cidade. Havia outras oficinas mecânicas dentro da cidade. Porém, elas eram mais careiras que a oficina do branco. Esse era o apelido do mecânico que tinha sua oficina dentro do seu sítio. Eu não era amigo dele, mas como eu sempre ia nele quando meu carro dava defeito, acabamos criando uma certa afinidade. Em uma certa vez, meu carro deu um problema no trambulador da marcha. Ele não estava engatando a segunda e nem a marcha ré. Como eu já sabia do que se tratava, comprei a peça e levei o carro até a oficina, lá na roça. Mas aquele dia não foi com os outros. Quando eu cheguei no sítio dele, havia dois carros dentro da oficina. Mas o branco não estava dentro da oficina. Bati palmas em frente à sua casa, e com muito custo ele chegou lá fora, com uma cara bem abatida. Perguntei a ele se ele estava bem, e ele disse que sim, que estava apenas descansando um pouco. Expliquei a ele o meu problema, e apesar de ser uma coisa bem simples, ele disse que só poderia me entregar o carro no dia seguinte, pois estava muito agarrado com os outros carros que estavam ali, e eu iria precisar do carro no dia seguinte. Sem opção, resolvi voltar para a cidade, e procurar outra oficina lá dentro, que pudesse resolver o meu problema no mesmo instante. Porém, quando eu liguei o carro, desta vez, ele já não queria mais engatar marcha nenhuma. O problema do trambulador havia piorado. O branco, lá da porta vendo o que havia acontecido, disse para eu deixar o carro ali, mas que não conseguiria me entregar naquele dia. Depois de conversarmos muito, ele disse para deixar ali então, e que me entregaria no final da tarde. Liguei para um amigo meu que se chamava Geraldo me buscar ali, e disse ao branco, que no final da tarde, eu ligaria para ele para saber se o carro estava pronto. Quando o final da tarde chegou, eu tentei ligar, mas o celular do branco só dava fora de área. Fiquei com medo de incomodar o meu amigo à toa, já que ele estava trabalhando, e não queria pedir para ele me levar lá, sem ter a certeza de que eu poderia voltar no meu carro. Achei melhor esperar até conseguir falar com o branco. A noite chegou, e nada do celular dele dará área. Eu sabia a rotina do Geraldo, que iria me levar até o sítio, e eu sabia que era por volta das nove da noite, que ele estaria tranquilo em sua casa, depois de chegar do serviço, jantar e descansar um pouco do trabalho. Liguei para ele, e perguntei se, pelas nove horas, ele me levaria até o sítio, e ele logo se prontificou. Iríamos até lá sem ter certeza, sem eu ter falado com o branco. Provavelmente, meu carro já estaria pronto. Quando bateu umas nove e meia da noite, já estávamos na estrada que ia para o sítio. Quando chegamos lá, meu carro estava dentro da oficina e trancado. Aparentemente, estava pronto, mas o branco não estava ali, e tudo na casa dele estava trancado. Imaginamos que ele estivesse em algum vizinho, e logo retornaria. Meu amigo e eu, resolvemos esperar por ali. Isso já devia estar beirando umas dez horas da noite. Ficamos ali por cerca de uma hora, e nada do branco aparecia. Quando já estávamos perdendo a paciência, e já estávamos pensando em ir embora, Começamos a ver uma luz de uma lanterna vindo em direção ao sítio. Só podia ser o branco. Finalmente, eu iria poder pegar o meu carro, e ir embora dali. Mas quando ele se aproximou da casa, e percebeu que estávamos ali, ele não queria papo. Estava com uma cara muito sinistra. E disse que estava com um problema, e pediu que fôssemos embora. Eu gritei pra ele, que só queria pegar o carro. Mas ele disse que naquele momento não podia, e só gritou, Volte amanhã. E entrou para dentro de sua casa, e bateu a porta. De jeito nenhum eu iria aceitar aquilo, afinal, eu só queria o meu carro e nada mais. Ficamos mais um tempo ali fora, achando que ele ia notar que não fomos embora, E ia acabar saindo lá fora, com a chave do meu carro, e cobrar pelo seu serviço. Após mais um tempo, já beirando meia-noite, meu amigo e eu resolvemos chamá-lo. Quando abrimos a porta, quando abrimos a porta, não podíamos acreditar no que estava acontecendo. O branco estava ali, mas já não era mais ele. Ele estava, literalmente, se transformando em um monstro. Somente estando lá, para poder sentir o quão aquilo era apavorante. Tanto eu quanto meu amigo, já tínhamos escutado histórias sobre lobisomens, entre outras lendas sobrenaturais. E ao vermos aquilo, não tínhamos dúvida. O branco só poderia estar se transformando em um lobisomem. Ali eu já não queria saber de mais nada. Deixei meu carro para trás, e o Geraldo e eu fomos embora dali. Apesar de estarmos super assustados, enquanto entrávamos no carro, ouvíamos aquela coisa dando urros assustadores lá dentro. E antes que começássemos a acelerar, de repente saiu na porta aquela besta. Aquilo era tão alto, que mal conseguia passar debaixo da porta. Rapidamente, o Geraldo começou a acelerar, e voltamos para a cidade. No dia seguinte, o Geraldo e eu fomos até a polícia, e explicamos o que tinha acontecido. Queríamos uma escolta até o sítio, para que eu pudesse buscar o meu carro. Com muito custo, o delegado mandou uma viatura ir com a gente até lá. Quando chegamos, o branco estava trabalhando normalmente. E assim que nos viu, já foi me entregando a chave do meu carro, e cobrando pelo seu serviço. Como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei se ele estava bem, e o que foi aquilo que aconteceu na noite passada. Mas ele me disse, que não se lembrava de ter me visto na noite passada. E que apenas, não estava bem no dia anterior. E que por isso desligou o seu celular, para que nenhum cliente o incomodasse. Sem fazer mais perguntas, peguei meu carro, e fomos todos embora dali. Inclusive o policial que nos acompanhou. Nunca mais coloquei um carro meu na mão do branco. Nem mesmo, voltei a andar naquela região onde ele morava. A vida continuou seguindo normalmente. Não sei se mais alguém sabe disso. E tenho certeza, que até nos dias de hoje, o branco continua se transformando, naquela coisa horrenda. Boa noite. Até hoje, eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Eu sinto um frio na coluna, só de lembrar daquele dia. Era as férias escolares de julho. E a minha família resolveu ir viajar, para o interior do estado. Então, o meu pai alugou uma chacarazinha, em uma cidade. Quando chegamos lá, tiramos nossas coisas do carro, tiramos nossas coisas do carro, e fomos dar uma olhada pela casa. Já que tínhamos chegado tarde, iríamos ficar uma semana por ali. No dia seguinte, fomos visitar a cidade, e depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia, o segundo dia, ficamos na chácara mesmo, e o terceiro também. E nada de anormal havia acontecido, até aquele momento. O dia amanheceu nublado, e sem vento nenhum, nos dias anteriores, não tinha feito frio, mas naquele dia estava bastante frio. O dia estava estranho, eu não sei explicar bem o que tinha de estranho, só que tinha alguma coisa que não parecia estar correta. O dia foi avançando, e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar inquieto dentro da casa. Depois do almoço, quando estávamos na sala, o meu pai e a minha mãe conversando, e eu e meus irmãos jogando videogame, foi onde tudo começou. Um vento muito forte começou a bater lá fora, e pouco depois a luz acabou. Então o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito. Pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então, começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para meu pai. E ele disse para ela se acalmar, que era só o vento. Mas não parecia ser somente um simples vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa. Não só de onde o vento vinha. Logo, não parecia ser só um grito. Parecia que tinha mais de uma pessoa gritando e gemendo. Como se tivesse agonizando. Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco tempo depois, as janelas da casa começaram a tremer. Como se tivesse alguém batendo nelas. Mas não havia ninguém lá fora. Os gritos aumentaram. E a minha irmã começou a chorar. O meu pai já estava convencido de que aquilo não era só o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro. E nós nos trancamos lá dentro. Ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos. Vindo de todos os lados de fora da casa. Então, ouvimos uma janela se quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro. Mas sei que foi por mais de uma hora. Até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora. E os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns dez minutos dentro do banheiro. E então, meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para que pudéssemos sair do banheiro. Ele saiu. E depois de uns cinco minutos, ele voltou dizendo que estava tudo bem agora. Ele puxou minha mãe para um canto para conversar com ela. E falou bem baixinho para não assustar a gente. Mas eu consegui ouvir o que ele falou. Ele disse que quando saiu do banheiro e foi ver se as portas estavam fechadas. Uma delas não estava. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada. E eu também. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas acontecer. Até aquele momento da minha vida. Minha mãe disse que era melhor a gente ir embora dali. Mas o dia ainda estava muito nublado. Acinzentado. E estava com cara de que iria cair um temporal. O que de fato aconteceu durante a noite. E o meu pai disse que era perigoso pegar a estrada daquele jeito. Que era melhor a gente esperar o dia seguinte. Minha mãe concordou e passamos a noite por ali. Estávamos sem energia. E acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Eu não sei se os outros conseguiram dormir em algum momento. Mas eu não preguei o olho a noite toda. Cada barulho lá fora me assustava. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que cheguei a ouvir uns gritos bem ao longe. Não sei se podia ser só alguém gritando. Ou se era o que tinha ido visitar a gente naquela tarde. E eu não queria descobrir. Na manhã seguinte. Arrumamos nossas coisas e fomos embora. Até hoje nenhum de nós descobrimos. O que aconteceu naquela tarde. E nem tem uma explicação lógica para o que poderia ser aquilo. Em todo caso. É bom poder estar aqui. Para contar essa história. Boa noite. 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 Minha avó hoje em dia tem 84 anos e nos seus tempos de criança ela vivia em Minas Gerais E o ano que irei relatar é o ano de 1939 Sempre que temos uma reunião de família ela nos conta suas histórias daquela época Quase sempre de fantasmas e demônios Em uma dessas histórias ela relembra quando morava na cidade de Paraíso Morava ela, uma irmã e seus pais em uma casa grande Em uma fazenda isolada da cidade Como toda boa casa assombrada deve ser Seus irmãos já eram homens formados e não viviam mais com eles Em uma certa noite seus pais foram para a cidade Sabe-se lá Deus porquê E devido a uma chuva forte ficaram presos na cidade e não retornaram a casa naquela noite E então minha avó e sua irmã ficaram sozinhas em casa Ambas tinham em torno de 12 anos de idade Essa irmã da minha avó sempre apresentou segundo ela um comportamento estranho E naquela noite fatídica provou que fazia sentido o seu comportamento arredio e calado Era uma chuva muito forte Seguida de relâmpagos e trovões a todo momento Sons estranhos vinham de fora De repente a chuva para Fica um silêncio total Passam-se alguns segundos E de repente os cães começam a latir e a oivar Como se vissem algo que devessem afastar da casa E novamente um novo silêncio De repente um dos cães começa a chorar Um choro doido Como se estivesse sendo machucado brutalmente E se silencia Nesse momento As garotas se escondem no quarto E trancam as portas Começam a escutar então Barulho de passos ao redor da casa Mas não pareciam ser passos humanos Era passos de algo pesado E aparentemente com cascos E aquela coisa Para bem em frente à janela do quarto A essa altura As meninas já estavam apavoradas Porém A irmã de minha avó Como que em um transe Se levanta Encosta a testa na janela de madeira Com os braços pendurados ao lado do corpo E por lá fica Minha avó disse Ter ouvido a respiração do que estava lá fora Aquilo bufava na janela Como se estivesse farejando sua irmã E fazendo com que os cabelos Se movessem Tamanha era a força Da respiração daquela criatura Religiosa Minha avó começou a orar De nada adiantava Quanto mais ela orava Mais a criatura se irritava E corria em torno da casa Até que em um certo momento A coisa se jogou contra a porta da sala O som da besta se batendo contra a porta Invadiu a casa E apavorou de vez a minha avó Sozinha na noite escura Apenas sob a luz de um lampião A coisa bate novamente na porta da sala Por várias vezes Essa criatura se jogou contra a porta Parecia estar decidida a entrar na casa Minha avó ajoelhou-se Próxima a sua irmã Que ainda estava encostada na janela em transe Segurou sua mão E começou a orar novamente Como que por um comando Do demônio Que tentava entrar na casa A irmã da minha avó Foi em direção à porta E iria abri-la Se não fosse minha avó Tê-la impedido Empurrando-a contra a parede Mesmo assim Ela ainda se levantou E seguiu novamente para a porta Como se o demônio que rondasse a casa Estivesse dando forças para ela Minha avó conta Que durante toda a noite Seguiu esse inferno Esse demônio rondando a casa Tentando entrar Dando urros horrorosos E sua irmã completamente fora de si Obviamente Ela não dormiu naquela noite Pela manhã Seus pais chegaram E a primeira cena Foi um dos cães mortos Na frente da casa Como se ele tivesse sido amassado Estava com as tripas de fora Como se tivesse sido pisoteado Por alguma coisa Dentro da casa A segunda cena Uma garota completamente fora de si E outra aterrorizada Minha avó contou a eles toda a história Por acaso do destino Uma de suas tias Era de um centro de macumba Frequentadora e cavalo de espíritos Sua mãe pediu a ela Então Que livrasse sua casa Desse demônio Que atormentara as duas Na noite anterior Em uma das sessões No centro Sua tia recebeu Uma entidade A qual ela não lembra o nome E essa entidade Disse que aquilo era sim O próprio demônio Que estava em torno da casa E tentava entrar Para matar a sua irmã Pois ela havia sido prometida a ele Segundo minha avó Essas foram as palavras do demônio Ao ser questionado o motivo De ter ido a casa naquela noite E segundo o demônio Ele prometeu Que ainda conseguiria entrar na casa Em outra ocasião Daquele dia em diante Eles viveram sob constante vigilância Com muito medo E não demorou muito Vieram para São Paulo Onde ela vive até hoje Sua irmã Teve um destino cruel Morreu jovem aos 24 anos Minha avó afirma Que anos antes daquele acontecimento Um de seus irmãos Ficou rico E minha avó Atribui a ele A oferta da vida De sua irmã Ao demônio Em troca de fortuna Boa noite Tudo começou Em uma manhã de domingo Meu nome é Jonas Eu estava tomando O meu café Tranquilamente Até que tive a brilhante ideia De sair na madrugada Daquela noite Quando a noite chegou Eu e minha família jantamos E depois de algumas horas Todos nós fomos dormir Na casa morava eu Minha mãe e meu pai Quando eu deitei Eu coloquei o meu celular Para despertar Às 3 horas da manhã Depois de um certo tempo dormindo Finalmente acordei Com o despertador do meu celular Eu me levantei Peguei a cópia das chaves E saí bem devagar Para não fazer barulho Meus pais iriam achar muito estranho Eu estar saindo aquela hora Mesmo eu já sendo maior de idade Quando cheguei na rua Olhei para todos os lados Para ver se não tinha ninguém Depois de andar bastante Resolvi parar para descansar Debaixo de uma árvore Pois debaixo dela havia um banquinho Eu estava ali Sozinho No meio da calada da noite Com aquela brisa de madrugada Depois de descansar um pouco Eu resolvi voltar para casa Já devia ser umas 4 horas da manhã Mas eu mal sabia Que algo aterrorizante Estava prestes a acontecer Ao chegar em um cruzamento Em uma rua que atravessava A que eu estava A poucos metros de mim Acho que a uns 8 ou 10 metros Escutei um rosnado aterrorizante Eu estava sozinho naquela madrugada E aquele rosnado Não parecia ser de um cachorro comum Meu coração começou a disparar E quando eu olhei para trás Vi a coisa mais horrível Que já vi na minha vida Era um bicho grande Cerca de 2 metros de altura Parecia ter olhos vermelhos Ou pelo menos eles brilhavam Na cor vermelha Aquilo não era muito forte Era um pouco magro Tinha dentes brancos Que pareciam que iriam sair da boca De tão grandes que eram E babava muito Quando vi aquilo Eu paralisei Mas por algum impulso Consegui começar a correr dali Acelerei Acelerei tanto Ou até mesmo tentar fazer uma ligação direta E conseguir sair dali Claro que foi apenas um pensamento de impulso Aquela coisa estava atrás de mim E antes que eu conseguisse arrombar E entrar dentro do carro Ela me alcançaria Continuei correndo e passei daquele carro E mais à frente Vi o que seria a minha salvação Alguns policiais próximos a uma viatura Estavam fazendo uma ronda por ali Sem pensar Comecei a correr em direção deles Aquela besta Continuava a correr atrás de mim Vinha mil pensamentos na minha cabeça Pensei até mesmo Que aquela besta Poderia ser um homem fantasiado E que quando visse a viatura Fugiria dali Mas não foi o que aconteceu Cheguei perto dos policiais E aquela coisa continuava Correndo atrás de mim Quando os policiais me viram Nem precisei falar nada Quando eles viram aquele monstro atrás de mim Rapidamente eles começaram a atirar naquilo Corri para trás da viatura E dali Pude ver aquela cena Que mais parecia um filme de terror Os policiais atiravam mais e mais E eu pude ver Que pelo menos uma das balas Acertaram aquela coisa Mas aquela besta Parecia não se incomodar Mais um tiro foi disparado E novamente Aquele monstro nem saiu do lugar Parecia ser imune a balas E como que por um milagre Aquela besta caiu no chão Finalmente descobrimos Que os tiros haviam afetado Mas nosso alívio não durou muito tempo Depois de alguns segundos A coisa se levantou A coisa se levantou novamente Parecia estar com uma grande fúria Pensei que seria o nosso fim Pensando que aquilo mataria a mim e os policiais Eu saí correndo em direção A um terreno baldio De longe Vi os policiais saindo dali Rapidamente eles entraram na viatura E aceleraram E nesse momento Eu me arrependi de ter fugido Para o terreno baldio Pois eu também poderia ter entrado Na viatura E ter fugido com os policiais Mas com a graça de Deus A criatura não percebeu Que eu havia ido para o terreno baldio E pouco tempo depois Aquilo foi sumindo na escuridão E eu em passos lentos Comecei a ir em direção A minha casa E graças a Deus Consegui chegar em segurança Fui entrando e trancando tudo Com o meu desespero Não pude me conter Em entrar com silêncio dentro de casa E meus pais acordaram Com os meus passos E os barulhos que eu fazia Trancando tudo que havia na casa Minha mãe queria saber O que estava acontecendo Eu ainda estava em estado de choque E disse que não havia acontecido nada E mandei que eles voltassem a dormir No dia seguinte Tomei coragem E contei tudo a eles Acho que até hoje Meus pais duvidam dessa história E eu Nunca mais saí de madrugada Nunca mais Quero passar por isso novamente Boa noite Boa noite E aí